De volta com a nossa Escolhinha do Riso! A escolinha mais animada do meu nosso tudo que a Riso! Tranquila e calma, de nada é o senhor, seus amaturos! Vou chamar meu amigo animado também, ladrão, levando o salto! Rouba! 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 Chega! Quero apresentar a minha secretosa! O que quer dizer secretosa? Por favor, olha aqui! Secretosa? O que quer dizer a sua? Secretária e bonita! Você acredita que eu contratei esta mulher bonita, passei a minha secretosa. Pinte o cabelo dela. Aí eu falei para ela, olha, você marque uma reunião com os meus assessores, os 40. Ladrões? É. Não. Não ladrões não. Para sexta-feira. Honesto. Para sexta-feira. Aí fui para o meu gabinete e de repente lá vem ela. Deputado, sexta-feira é com X ou é com C Cedilha? Eu falei, minha filha pelo amor de Deus. Você não sabe que sexta-feira é pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O X é com C Cedilha. Eu falei, mas marca para a quinta. Eu vi quando você me conta a filha da 10. E olha. Aaaaaaah. 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 Pai como é que o negócio desce. Foi no mesmo, rapaz. Foi no mesmo. Foi no mesmo. Foi no mesmo. Começou, conversou no mesmo ruim. O levrandinho. O levrandinho me decepcionando cada vez mais. Como foi isso? Estou chegando em casa. Eu sou educado porque o senhor é mais educado. Não, não, não é. O senhor tem que dar educação pro rapaz, pro seu menino. Professor, eu contratei aquele monte de babá pra quê? Quantos? 50. Ali babá. Aí foi ali babá o menino. Ali babá os 40 latãozinhos. Mas só decepção. Só o Brasil. Só decepção. Estou eu chegando em casa. Pó, pó, pó. Entrando em casa. O que quer dizer xiiiih, porra? Falta o oi nas drobadíssimas. Assim. Barulho do sapato naquele piso. Não, tem direito de tamanho. Passa aí. Aí tô eu lá, ó. Pó, pó, pó. Lá vem o levrandinho. Papai, 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 papai. Levrandinho. Papai, papai, papai. Coisa linda do papai. Orgulho. Orgulho do papai. Como é que foi na escola hoje? Ei, ei bichinho. Diga, diga. Aí ele. Papai, papai. 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 Papai, papai. Eu não lhe conto. Papai. O menino chegou pra mim e falou. Levrandinho, o seu pai é deputado, não é? Aí eu disse. É. Olha. Pó, levrandinho. Me diga. Todo deputado é ladrão. Eu digo. Pelo amor de Deus, meu filho. O que que você respondeu? Não, papai. Eu disse. Não é. Ah. Graças a Deus. Então você disse. Não é. Eu disse. Não é. Os outros só encobertam que aqueles pais. Olha, rapaz. Só no terceiro. Só no terceiro. Vai citar. Vai, meu irmão. Oi. Não. Vai citar. Pessoal. Vamos só dividir. Não, papai. Só no terceiro. Vai, vai. Três litros de gasolina. Oito. 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 Eita, um amigo, deputado. Para a próxima. Bora chamar a minha amiga Cassia Picolé. Opa! O que foi, Cassi? De novo. O que foi que o avocou elas? Ela casou. Cachaça. Cachaça, casamento, a mesma coisa. O que foi, upparton. O detalhe, Muricio? Caminha de lá para cá de novo. Vem Cassia Picolé. Vem ventilando. Tudo bem, cara. Problemou? eu fui eu tô eu fui acusado professor de um crime professor todo mundo dizendo um ovão eu fui acusado de um crime assim professor eu tava na lanchonete que eu tô trabalhando lá na lanchonete eu lá limpando ele chegou pra mim disse cátia picolé o que que aconteceu que todo mundo tá olhando pra mim desconfiado eu peguei chifre eu disse calma rapaz pegou não ele disse não fala sério eu peguei não vou me responsabilizar por esse crime ele disse não responda não pegou só meio quilo de chifre eu falei pra ele olhou pra mim e disse assim cátia me diga como é que é essa pessoa eu disse não vou dizer não quero ser culpada desse crime não aí ele disse assim aí ele disse diga que eu não vou fazer nada não disse tem certeza ele tem é assim um rapaz alto camisa manga comprida e gravata o pessoal ele pegou um revólver o encheu de bala ficou no berço da casa dele o menino quando se espantou vinha vindo um pastor não ele puxou esse revólver como era que vinha um pastor vinha assim professor aí ele veio pro pastor puxou o revólver e disse assim você tava aonde ele veio pro caba e disse assim no rapaz ele tá vindo de hoje da casa do senhor e o cara papapá matou foi entregado foi só o erro de o que 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 é isso mas cátio a nota é zero zero é verdade e cátio circo tá tá bom professor tá bom tá bom o bando o negócio é sério lá tá no bar mateuzinho vamos percorrer novamente outro bar em timon em breve tô levando ronnie eu já chamei o refém ele vamos chamar eu vou chamar também o refém e o professor tá bom tá bom obrigado pelo convite tá de nada feliz não foi o convite eu quase ofereceu né mas eu vou te lhe convidar bora chamar minha amiga que a lisa bruna ou mais a bruna ela é muda tudo bom mas molecagem virou boa não é mais 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 produzções que vocês trabalham com recepção de seminário é que mais é casamento é casamento é uma paguinha pra mim é vamos lá mais casamento e outros né é agora eu gostaria de saber o número telefone lá é 8 8 14 5 2 9 8 ou 995 10 8 9 1 é pra pagar o quadro da escolinha mora mais